E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. E bom galera, dessa vez estamos errando mais um chinesinho aqui da WKK. E velho, dessa vez ele tinha bastante tropa até, ele tinha ali em torno de uns 5 e pouco, 5 e 800 mais ou menos, 5, 700 tropas. E caiu mais ou menos 100M de poder galera, porque o cara tinha umas tropas de qualidade ali no meio. De qualquer forma, não deixe de deixar seu gostei aí embaixo se você gosta desse tipo de vídeo. Vamos tentar bater a meta de 300 likes, acho que a gente consegue tranquilamente. Esse cara ainda tinha recurso, pra vocês terem ideia. E também galera, se você não é inscrito ainda, é só clicar no botãozinho vermelho aí embaixo. Não custa nada pra você e me ajuda bastante, beleza? Vamos pro vídeo. O cara tem 332 de poder. Tô sendo sem bônus, hein? É, porque é pra pegar a sondagem, eu sei. Já queimou. Nossa, velho. Caiu pra 306. Deixa eu ver o falange dele. Ele tava com o falange de cavalaria até, cara. Deixa eu ver aqui. Lá sobrou um pouco de cavalaria T4. Sobrou toda a infantaria e atirador T4. Sobrou... Bom, matou toda a cavalaria T2 dele. Ainda falta os atiradores. Bota a Fuinf agora, Teca, porque os atiradores vêm depois agora. Fuinf, tá? Mas me manda comida aí, por favor. Comida e pedra. Não, é. Comida e pedra. É, vai abrindo que acho que é o tempo pra curar. Ouro, daqui a pouco que eu abri, eu ajudo a galera. Vamos lá. Fuinf, então, né? É, eu acho que é o melhor. Você já abriu aí? Calma. Não, só tô perguntando porque eu tô com uma tropa pra curar aqui. Então... Se bem que o cara vai botar a Fukavi lá. Você tá... Lá tá com a entondagem? Não, né? Deixa eu ver aqui, então, se o cara vai... O que é que tá indo de reforço. Ó, tá indo um pouco de cavalaria e tem bastante atirador lá. De reforço. 400k de atirador de reforço. Então, por enquanto, tá beleza. A falange de cavalaria depois vem a... Ai, meu Deus, peraí, deixa eu cancelar. Deixa eu cancelar, calma aí, que eu botei cave junto na parada, peraí. Tudo bem. A primeira, a falange de cave, vem atirador depois. Então, é de boa. Vocês não conseguem, né? Vocês não conseguem resistir. E eu não consigo fazer tropa. Não consigo fazer... E eu também, né? Mas chega aí, pô. Não, eu tô já entrando no primeiro, já. Eu já entrei no primeiro. Tô até gravando aqui. Esse tinha bastante tropa, velho. E tinha T2 também. Nossa, não falei pra você que não tava o... Nossa, ainda bem que a gente não mandou infantaria lá. Eu falei que não tava... Vai, Fuinf, vai, Fuinf. Pede um chat aí, por favor, que eu tô ocupado aqui, furando as tropas. Vai mandar de pouquinho em pouquinho pra ver se a galera enche. Todo mundo manda... Mais comida, Teca? Não, já foi. Se tiver comida aí também. É, eu preciso também. Eu vou mandar menos. Vou enviar pra galera que sobrou aqui. Ó, Teca, vou enviar menos e ver se a galera enche. Se não encher, pode voltar. Ih, ó. Deixa eu ver aqui. Bom, ele continua com... Como tá o tempo aí? Ele continua com reforço de atirador, 500k, de T4. E só 100k de cavalaria lá. De cavalaria dele tem 251 de T4 e 200 de T3. Isso aqui é água. Tá de boa. Rodrigo, deu, Fih. Deu. Quer mais alguma coisa? Alguém, quer mais alguma coisa aí? É... Olha, eu mando... É madeira pra esse pé. Eu quero pudim. É verdade, um pudim seria legal. Eu quero bolo de chocolate. Tequinho, eu vou mandar um bolo de chocolate. Você tá querendo esse bolo de chocolate? Eu acho que desde a semana passada. Eu quero mousse de maracujá. Meu filho vai nascer com cara de bolo de chocolate na cobertura de vocês. Ah, Tchuk. Cobertura de S7. Mousse de maracujá é o mais fácil. É, cobertura de S7. É mais fácil nascer com carinha de China. De tanto que a gente tá gerando nesse pessoal. Foda, cara. Dá ruim pra ele, velho. Pô, tem reforço lá? Agora? Tá indo. É isso. Eu tô pegando a sondagem às vezes. Eu vou esperar dar 20 segundos pra poder pegar outra sondagem. Eles estão esperando pra poder mandar. Eles não tão pegando agora. Tchuk, quer um pouco de ouro aí? Não. Tô com bastante ouro pra falar da bolsa. Ah, eu mandei um pouco aí. Muito ouro. Ô, se eles acelerarem, a gente tapeta um pouco. Pelo menos pra chegar rápido antes deles. Antes, né? Mas eu acho que já mandaram já. É isso. Não. Eu sondei tem pouco tempo. Eu vou esperar 20 segundos pra sondar de novo. Pra ver o que é que tem lá. De reforço. Calma. Porque eles não vão esperar tanto, sabe? Porque até quase demora. Esse Jungman, a gente tem algum relatório? Ele consegue esconder troca? Olha aí o Jungman. Vamos lá, galera. Ó, continua com o mesmo 600k de reforço. 500k de atirador e 100k de infantaria. Então... Ou de cavalaria. Então, eles não reforçaram mais. Então tá bom. Porque só vai ter 100k de cavalaria. É. Não, tem ali em torno de 600k de cavalaria. Entre T4 e T3, mas não vai dar pior, não. Ó, o Jungman não saiu, não. Mas eu acho que ele sabe que é fake. Fake o quê? O agrupamento do Eto. O agrupamento do Eto. Ah, tá. Nossa, velho. Esse bônus da Tequinha é muito violento. Ô, Clown. Como hoje tem copinha, quer mudar o horário? Já está perguntando. Mais um 354 de red. Olha o que... Olha aí, não. Tem oito. Um milhão e 354. O que sobrou? Sobrou lá. Do lado sobrou só os atiradores, Tequinha. Fui em fantaria, então. É, outra infantaria. Porque só sobrou os atiradores. E um pouquinho de infantaria. É o que eu tenho menos tropa. Vou ter que fazer com a Tequinha aqui. Eu tenho bastante. Eu pedi. Eu fiz, cara. Eu fiz, Tequinha. O problema é que vocês estão... Vocês estão mais do que eu consigo. Na verdade, na verdade. Acho que a gente gastou um pouquinho antes de você chegar. É, o que eu tinha. Eu tinha 300k, poxa. Eu gastei na Trap lá. Nossa, velho. Velho, eu tinha 400 e poucos carros. Desceu pra... Alguém quer recurso? Eu quero comida. Eu consegui curar, mano. Flip. Ah, a galera enchendo o saco no global. Meu Deus do céu, velho. Vou mandar só mais um pouquinho aqui a mais. Eu quero que eu enche a... Não, então espera. Não, espera, Big. Não manda ainda, não. Espera. Eu vou esperar um pouquinho. Eu vou esperar um pouquinho também. Só não deixa pra cima da água não, porque... Tá, só fica atento aqui. Tem 400k pra fora, que é meu e do Big. É. Garantido. Já deu de comida aqui. Alguém quer, porque vai queimar aqui. Não, aqui tá de boa também. Eu só queria... Devolve pro banco, se for o caso. É, manda de volta pro banco. É, vou devolver o que queima muito. Pronto, já vai lotar... Quer dizer, né? Volta? Mais uma porra, gente. Se alguém mandar, já foi. Mas pode mandar, gente. Porque não vai queimar agora, não. Vai ser muito pouca perda. Não, eu tô falando assim. É só pra poder não... Dividir, sabe? Pra galera realmente... Eu vou mandar já, Big. Mandei já. Pra galera que quer participar... Dá tempo de participar, entendeu? Pra poder entrar. Pra todo mundo poder entrar. Ô Rodrigo, o banco tá bom agora, né? Tá mandando 4M e pouquinho. Tá, velho. Daqui a pouco, não. E daqui a pouco, quando tiver mandando um C, você vai ver. Que vai ser rapidão, velho. Começar a levar ele pro evento, pô. Pra ele conseguir... É, é. Eu tô com a senha dele, agora vou fazer isso. Vou começar a levar ele pro evento. Eu mato por mim e por ele. Os eventos level 3 também, acho que pra pegar escudo. Eu tô com energia de sobra, é mais fácil. Eu matar por mim e por ele. É que no banco tem bastante gema. Mas ele tá com VIP o quê, o... O Chuck? Tá com VIP 12. Ah, ótimo. Porque eu não... Ficar no dedinho que não era certo. Não, ixi. Não, mas... Ele tava com VIP 11 na hora que eu peguei. Eu consegui upar aqui. Show. Bota sem cair, não. O bom que na guilda, ele já dá uma moral também, né? Ó, se duvidar, essa galera vai... Vai mandar... Depois, tá ligado? Pra poder ficar... Empatando. Um milhão e vinte de poder. Vocês precisaram cair tudinho. Se fosse um bando de vacilão. Pô, mas esse aí, velho... Pensa assim, todo lábio que a gente zerar... Ele não vai mais lutar nada na base. Ou, pelo menos, a gente já sabe o que tá zerado. Já expulsa ele no solo. Abrindo agrupamentozinho de... De sete mais fraco mesmo. E aí, final... É, Big. Você tá... Mas isso é bom. Você tá tentando mesmo chegar no meu poder de morte, né? Tá no espalho a pare. Sai de mim. Eu cheguei primeiro. Sai. Já chegou o Elton. E esta guerra seja saudável. Velho, opa, isso. O Elton já tá com quase 250M, velho. Pra chegar nele vai demorar muito. O problema é que você não dá pra farmar aqui. É só a cabeçada mesmo. Então, velho. Eu achei hoje um castelo de 1.6M, velho. Quase eu farmava. Quem? Esse BDPS. Eu mesmo abro nele. É... 272 de poder. Abre agora, tá? Antes... Mas ele subiu. Ele subiu de poder, tá? Ah, mas pode abrir. Nossa. Nossa. Zerou? Zerou. Ficou pro líder, hein? Zerou? Não, sobrou 12k. Sobrou 12k só. Cada um manda 1 até 4. Aí, olha só. Se alguém puxou lá, vai ficar muito puto, hein? Pega aí, pega aí. Nossa, velho. 60... Olha pra cá. Véi, foi bem, Luiz. O cara perdeu 2.060.000 de poder. Uma porrada só. E assim... Dei 4 pra caramba. Só sobrou a Trabuco lá. O Rodrigo não para com o celular dele vibrando. Show. Ó, Big, eu preciso estar com isso aqui ligado. Ontem quase que eu tomo um ataque sem V, cara. Sem... Volta, agora pode ir, gente. Vai, cambada. Cuidado que eles podem... Fica ligado no reforço, hein? Fica ligado. Fica ligado no reforço. Olha lá, o BDPS já foi, ó. Hum? BDPS já foi reforçar, ó. Vai, vai ser foda. Eu tô sem talento. Ô, abre no BDPS aí, pô. Já abri. Só que não tô entrando pra fingir. Ah, tá. Foi mal, foi mal. Não, eu tô falando abrir pra bater, minha. E já botou a tropa, né? Eu só tenho uma coisa a dizer. Não te digo nada. Nossa, eu que me lassogo no parque. Peguei a tropa dele lá. Hã? Tu que pegou a tropa dele? Peguei a tropa dele lá. Puta que pariu, viu? Pô, tá mandando de novo. O mais grande é que isso não parece só uma coisa boa, né? Tá mandando de novo. 26 coisas pra curar, é uma merda, né, velho? Puta que pariu. Eu acho que é eu que vou pegar agora. Utopia mandando. Ah, velho. Aí é foda. Alguém apagou o fogo lá. Nossa, apagaram de novo. Tá um monte se fudendo aí. Agora que queimou. Caralho, muita gente se fudeu aí, mano. Muita gente se fudeu ali, pô. Bom, galera. Agora já zerou ele. E já pararam também de enviar os reforços, né? Você viram que começaram a mandar reforço. Começou a apagar o fogo que tava no cara lá. Porque tava realmente dando red na galera. Mas como tinha muito ataque seguido, o cara acho que desisti de ficar reforçando. E também eu agrupei em um pra ver se ele saía. E aí deu certo. E você pode ver que eu tô com o agrupamento aberto ainda. Mas deixei aí correndo. Como o cara tinha bastante recurso, a gente ficou farmando aí um bom tempinho, velho. Ele tinha muito recurso. E parece até pouco que eu peguei. Mas é porque tinha muita gente ali. Então tem 4 pega rapidão recurso no farm. Bom, galera. A gente tá bem pertinho mesmo de bater 8k de inscritos. 8 mil inscritos já no canal. Velho, a gente cresceu bastante. Então, se você puder compartilhar o canal pra poder ajudar. Eu agradeço pra caramba a vocês. E se você não é inscrito ainda. É só clicar aí no botãozinho vermelho como eu falei no início do vídeo. Outra coisa. A gente... No final das erradas que a gente dá aí. A gente tá começando a gravar e colocar a reprodução do ataque. Eu sei que muita gente gosta de assistir. Então sempre coloca aí no final. E sempre que eu lembro, na verdade. Às vezes eu perco o relatório. Mas quando eu lembro eu gravo e boto pra vocês aí no final. Bom, galera. Vou deixar aí com vocês com a reprodução. Um abraço. Valeu. E fui! E fui! E fui! E fui! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto